Olá, sejam bem-vindos à Playlist aqui na ALC TV. Hoje vou partilhar convosco alguns dos grupos que faziam furor nas pistas quando eu comecei a dançar. Portanto, vamos voltar ao ano de 99, ao ano de 2000 e partilharei convosco algumas das sugestões que me fizeram apaixonar por este mundo da salsa e da kizomba. Até já! Vamos então viajar para o ano de 99, 2000. Nesse tempo eu pertencia ainda à escola de dança sabor latino e sendo que no Porto a única casa que existia direcionada para os ritmos afro-latinos era um espaço muito pequenino, mas muito agradável, onde muita coisa começou. Estamos a falar da Casa do Rio, que fica mesmo junto ao Rio, por baixo da Ponta da Rábida. Tempos esses em que a música era um bocadinho diferente daquilo que está a acontecer hoje em dia. Na salsa havia muito mais tempo para a salsa cubana, salsa romântica, e a nível da kizomba estávamos a dar os primeiros passos no que toca às danças sociais fora do formato nativo africano. Portanto, estamos a falar que nesse tempo tínhamos o DJ Maurício, tínhamos o Ernesto Acosta, que colocava música também, o Juca, o Vítor Soares e depois a partir daí vieram tantos outros que fizeram viajar até o tempo que nós estamos hoje em dia. Portanto, vou partilhar convosco 4 grupos de salsa e 4 grupos de kizomba. Para os grupos de salsa, então, a primeira sugestão para vocês poderem explorar é uma orquestra que se chama Orquestra La Palabra. Pesquisem, tem variedíssimos temas que são muito agradáveis para vocês poderem ouvir, escutar e também dançar. Temos também, claro, como faz parte, Mark Anthony, um ícone com vários temas de salsa romântica, uma versão, uma vertente um bocadinho mais comercial, mas que ainda hoje continua a produzir e continua a fazer um sucesso tremendo. Por isso, pesquisem que vão também encontrar variedíssimos temas que vão gostar. Um outro grupo, agora uma voz feminina, La India, vão encontrar várias salsas românticas também desta fantástica voz da América Latina, através do YouTube, através do Spotify, através do iTunes, Google Play, vão encontrar com certeza muitas músicas que fizeram muito furor nas pistas de dança e que hoje em dia ainda continuam a tocar. Por último, é um grupo que na altura era o meu favorito, chamam-se DLG, Dark Latin Group, através da voz do Yui, do Mbar. Procurem também que vão encontrar vários temas que de certeza vocês já reconhecem, mas nunca é demais podermos fazer esta viagem e voltar um bocadinho às raízes daquilo, da forma como tudo começou, principalmente aqui na cidade de Porto, depois passou para Lisboa, expandiu-se para várias escolas de dança e vários locais onde podem dançar habitualmente todas as semanas. Para os ritmos africanos, vou primeiro apresentar-vos o primeiro grupo, na altura o DJ Maurício que o apresentou, que se chama Tapan Kajas, um grupo da Guiné-Bissau. Tem um sabor muito próprio, a voz do Micas Cabral é inconfundível. Vão encontrar temas mais antigos deste tempo, como esta sugestão que tem aqui da capa do disco Esperança, mas vão encontrar também músicas mais recentes que eles continuam a produzir e continuam a fazer muito sucesso. Numa vertente mais de Ghetto Zug, música cabo-verdiana mais romântica, que foram sucessos, visitos de todas as pistas de dança, dou-vos aqui a sugestão de Filipe Monteiro. Vão encontrar temas como Alta Segurança, tem uma voz muito moduliosa, são músicas mais lentas, mas com um sabor tremendo a cabo-verde, com uma fusão já a fugir para a música de hip-hop, para anebi, e vão encontrar aquele sabor cabo-verdiana, doçura, mas com um kick mais forte, com a vertente do hip-hop, daí o Ghetto Zug. Uma outra sugestão será uma coletânea, que houve várias edições, mas eu vou-vos falar aqui especialmente do volume 4, uma coletânea que se chama Luz Odense, e que neste disco vão encontrar temas fantásticos, que fizeram parte quase todas as noites de salseiras, quizombeiras, estamos a falar dos tempos em que o tema afro-latino ainda não estava muito presente, haviam as festas latinas e haviam depois as casas das discotecas africanas, aqui no Porto, nomeadamente a Number One, que foi daquelas que teve mais sucesso e durante mais tempo e que ainda está presente. Portanto, Luz Odense 4 é um álbum que realmente traz muito boas memórias. Para terminar, vou-vos dar também a sugestão de um artista angolano que se chama Dom Kikas, que continua também a produzir, de muito boa saúde, está agora para lançar um álbum novo também, por isso estejam atentos, e ele tem, é o autor de uma das minhas músicas preferidas, que é o Angolanamente Sensual. Vou encontrar vários álbuns deste artista, é um artista muito completo e tem vários temas que de certeza que já ouviram, mas tem então aqui esta dica para poder pesquisar e encontrar música muito dançável, música muito bonita, espero que gostem. Viajem pelos YouTubes, viajem pelas plataformas, aproveitem quando fazem uma pesquisa, vão aparecer sugestões, a partir daí podem encontrar música que não tinham conhecimento, ou outras que já conheciam e que não sabiam qual era o nome do artista, o nome da música, por isso divirtam-se, divirtam-se a procurar, a escutar música e a usar essa música depois também para dançar. Não esquecendo que estamos então na ALC TV, por favor subscrevam, coloquem também assinalado o sininho que vão lá encontrar que é para serem notificados e partilhem com os vossos amigos e dancem, divirtam-se. Tchau!